Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá pessoal do YouTube aqui é seu amigo A Nave, a garota, a Black Estamos de Malta em Skylanders Tem que falar com a árvore falante A árvore, ela está aqui Beleza É nóis, não se preocupa não Olha só, subindo para o pé de feijão Aí sim Tem que recuperar as partes perdidas Tudo que foi destruído tem que ser reconstituído Agora aqui, o equilíbrio da terra dos bichinhos amigos retorna Tá bom, chega de copa Deixa eu comer aqui a busca Tá bom Tá coibido Jacaré puloso, velho Jacaré puloso tem muita poeta Precisa de um personagem que ainda esteja em progresso Quero que é isso, né? Quero que é isso, né? Que grandeza? É nóis A garoto Eletrizaram os inimigos A garoto A garoto A garoto A garoto Desculpe por causa de você esperar né amigo A luta e de repente Você teve que sair A garoto Não importa o inimigo Não vem aqui na tela Olha O que é isso mano Parece um coelho Eita Olha pessoal, tem coisas que Era melhor não ter encontrado Mas tudo bem Eu hein mano Você ta louco maluquete O que que temos Aí garoto Tesoro Escondido Isso ai É o que eu queria Granas Dinheiro Sucesso A garoto Tá deslizando Coelho Beleza, deixa a velocidade pra mim Tem que dar conta Tem que dar conta, meu amigo Uma gatinho chapuática Tem que dar conta de tudo Tem que dar conta do recado Ae garoto Vamos lá Corriga, granas, sucesso, beleza Mais inimigos na terra dos bichinhos amigos Corriga, 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 corriga Corriga, 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 corriga O cara está recusando o processo, ele viu que eu tentei eletrificar e não consegui Vamos dar garanço O que é isso? Não faz o que? O que é isso? Como assim? Não, eu não sei O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pronto, tem que ir feio Meu é Eu tinha ficado peso aqui Fiquei reiniciar Ficou monza Ficou monza Agora sim, vamos colocá-lo de certo Aí garoto Ah, garoto! Perdeza! Andei com o Drush! Descer, hein? Vamos rolar a bolinha. Tudo esquematizado, gente. Eita, paz! Armadilhas mortais! Passamos! 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 Os peixinhos na floresta não são pares contra mim. Por que eu estou sofrendo, velho? Passamos! 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 Nossa, que legal! A Master Blaster, velho! Eu troquei porque é o seguinte, enquanto o personagem está vivo, dá para você recuperar ele. Por exemplo, se eu arrumar uma comida, eu posso trocar e recuperar o que está ferido. Depois que morre, ele não volta na fase, já foi uma estratégia que eu fiz, mas não, tem ninguém mais além da minha compreensão. Dá uma comida. Pode ter que apontar isso? Aí, garoto! Enigmas além da compreensão, mana! E aí, garoto! Vamos minibugas! Esse aqui eu tinha que derrotar tudo bom ou onde estão os inimigos? Ah, garoto! Olha lá, o Gabogá! O Gabogá é o melhor que tem! Você venceu sem fazer esforço! Você fez isso! A grande legenda do Skylands veio à vida! Você encontrou a vida e a natureza se rejeitou! É! É isso aí! Os sementes da abertura! Vamos ver como é a máquina a semente da vida! Olha aí Precisa de maçãs Nossa Dá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para manter a árvore longa para as apelhas crescem, então as raízes serão fortes para falar comigo. Tá louco, hein? Tem que ser protetor das maçãs. Tá louco, hein? Ah, sim. Ah, que maluco! Ah, carul! Fica assim, circulando. Ah, licença, hein? Seu velho torcendo a batida. Tô ficando... Tô ficando... Tô ficando correndo, né, mano? Tô ficando... Tô ficando... Tô ficando... Tô ficando... Então tô radia, velho! Eu me sinto estranho agora. A árvore está em perigo, nós devemos ir rapidamente. Você está pronto para ir rapidamente agora? Olha a roupa! Aí, garoto! Beleza? Não, agora eu não posso. Você sabe que eu tenho que encerrar o vídeo. A garoto, a moleque! Colhemos maçãs, conseguimos as sementes da vida, são muitas emoções em Skylanders. A garoto, a moleque! Vou ficando por aqui, pessoal do Youtube. Um abraço do seu amigo. A verdade é pra você!